Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu tive polio com um ano e dois meses, né? Perdi meus movimentos nas pernas e pra mim ficou natural estar numa cadeira de rodas. E eu brincava, subia em árvore, como qualquer criança. Nas minhas limitações, eu conseguia fazer do meu jeito. Mas a melhor coisa que minha mãe fez foi me dar liberdade. Pra viver. Eu comecei a gostar do esporte quando eu vi a necessidade de fazer uma atividade física. Então eu fiz um teste, uma prova de 100 metros e eu falei, é isso que eu quero fazer. Uma corrida de 22 segundos que foi 22 segundos que mudaram a minha vida. A pessoa se tornar uma atleta ela tem que ter disciplina, determinação e nunca deixar se abater. Você aprende a ter autoconfiança. Hoje o esporte te dá essa autonomia, essa determinação. Se você se empenhar, você consegue. o meu sonho hoje é poder estar ajudando outros deficientes. Não é somente a ser campeão, mas eu quero que ele tenha o estudo dele, que ele aprenda os seus direitos. com a minha deficiência, eu aprendi que a gente não tem limites. A cadeira de rodas que me dá a liberdade pra eu poder viver. O importante é você passar nesse mundo e deixar algo de bom e conseguir mudar a vida de alguém. o que vocêappa pra eu poder digerir o que você passou lá! Eu estava piper para a minha deficiência